E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui com o senhor Nerdzito que tá no GameMod 1 E aí galera, beleza? Aqui o Nerdzito! E com o Pedro que tá no GameMod 1 também E aí, beleza, beleza, beleza Ô louco, ninguém me respeita, né? Ninguém me respeita Não, ninguém gosta de você mesmo Não, beleza, beleza, tá ok, ó, vamos fazer o seguinte, esse daqui é um mapa Não, quem clicou? O que que... Ah, é o Pedro, né mano? É, 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 gosta de fazer brincadeira, né? Dê um spawn point aqui, vai, dê um spawn point aqui Aqui, vai lá, vou ver No GameMod 0 também, tá Pedro? E outra coisa galera, esse daqui é um invadindo o mundo dos inscritos com o pessoal da ADN, ok galera? E vamos lá pro vídeo, mas antes a gente tem que ler as regras, tá? Então vamos ler as regras Para, olha aí Vamos ver aqui, ó, mapa criado por Pix Gamer Olá Stux, meu nome é Sal Moro no Ceará, nossa mano, lá nem sabia que existia Tenho 12 anos, manda um salve para mim, rumo aos 2 milhões Salve Cesar Não, é Israel Israel Cara nem lembra, né? Cesar O mapa ficou pequeno, pois Meu notebook Não é muito... Para, desgraça Não é muito bom, espero que goste E-mail, blá, blá, blá Pesquisa no Google Para, que desgraça Meu canal tá na descrição Ok, meu querido Deixa eu ler aqui, ó Para aí, mano Regra do mapa Não use game mod Não quebre blocos Não use qualquer tipo de cheat E para de bater Ó, mano, onde que o Pedro foi, mano? Olha aí O Pedro é assim, velho Pedro é chato, né, velho? Deixa eu ver, ó Clique para sentir o que... aquela nostalgia, tá? Depois a gente faz isso Clique no botão para começar Não, não quero começar Que que é isso daqui? Surpresa no final Ah, o Pedro Que que é isso daqui? Youtubers Tá, tem vários Youtubers aqui Bacana, hein, mano Parabéns, hein? Deixa eu voltar, hein? Nem quero ver Mas tudo bem Vamos lá Para! Nossa, mano, que chato, velho Aí, só eu vim, mano Eu cheguei Nossa, eu nem sei que tipo de mapa é esse aqui, velho É o quê? Encontra o botão? Que que ele falou? Não sei Eu acho que é, deixa eu ver Aqui o botão Aqui o botão Ah, não, é uma alavanca Uma alavanca E eu tenho que estar no game mode 1, 0, tá? Ó, alavanca aqui Tá, que que tem que fazer, Stux? Para! Só tem que achar a saída Deixa eu ser chato Nossa Aqui, ó, mano Ô, o negócio é mó... O que que é aquilo que ele está fazendo aqui? Ó, aqui, ó Ó, tá sem Hã? Já pegou, já Eu sei Para! Vai, bota lá Bota lá Bota lá, velho Nossa Nossa Que 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 isso, velho? Que escroto, mano Pra que fazer isso? É tu, é chato, mano Deu, para Bota lá Eu vou te colocar fogo toda hora que tu fazer isso É, ele morreu Ah, não, não morreu Para de quebrar, mano Não é pra quebrar Aí, mano, ó Os caras... Os caras só fazem coisa errada É pra cima agora, é pra cima Dá pra ver melhor lado de cima Tá ok O cara falou Tá Vamos lá, vamos ver o que que tem lá em cima então Aqui não tem nada Nesse que eu fui, aqui não tem nada Aí trollou, mano Nossa, mano Ai Ai Ó, o que que o Pedro tá parado, mano Ele vai fazer besteira, mano Quer ver? É, velho O Pedro tá pegando alguma coisa no game mod Não, ele é sempre assim O Pedro é muito chato, velho Relaxa, cara Não, na verdade o Pedro nem tá... Ô, não quebra Vocês tão quebrando... Deu pra mim? Hã? Dá... Dá... Tuggle aí, Tuggle É, deu Mostra o seu Ai, tá aqui, tá aqui, galera O que? Peguei Ai, passando A gente serve pela árvore Aonde? Hã? É só ir pela árvore que a gente passa Não, sai daí Ô, gente Não, não Abriu 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 Já achei Que? Aqui, ó Onde? Deixa eu ver Cadê? Para, deixa eu... Que chato, mano Putz, velho Nossa, que era chato Para, velho Pega Peguei Nossa, mano, o Pedro é muito chato O cara tá coletivision Ai, dobra Hehehehe O Pedro é muito chato, mano Na moral Que que chama ele pros vídeos, né, velho? Você, velho Eu não chamo pros vídeos Para, Pedro Nossa, mano Abriu Abriu Para Mano, os bão é muito fácil, mano Na moral Não Os bão é muito fácil, velho Volta lá Não, eu não vou colocar Ah, então tá Então tá Então tá, então coloca Então tá, então eu passei Então tá, então eu passei 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 Eu passei Então eu passei Pedro, para de ser chato, mano Deixa ele lá Deixa ele lá É, vou deixar Vou deixar ele lá Para Pedro Ah não, mano Nossa, eu não acredito, mano Que lixo Achei Ai Vou morrer Ai Ai Tô morrendo Ah, Pedro não pega uma espada, mano Nossa, o Pedro é muito fleco Eu tô com a alavanca Eu tô com a alavanca Pedro é muito fleco, velho Eu tô com a alavanca Toma, Stux Eu também já tô com a alavanca Oi, Stux Aparece aqui, Stux Aqui, ó Olha o baú aqui, ó Para, mano Nossa, que chato, velho Sai, mano Deixa eu ver Ô, o cara tá com a espada, velho O cara sabe brincar Mano, olha o baú aqui, mano Olha o baú aqui, mano Que coisa mais fácil, velho Mano, eu até esqueci o nome do garoto, mano Que fez isso daqui, ó Pule no portal Ah, eu não vou pular, não Não vamos, não vamos, não vamos pular Não vamos Ai Olha ali, ó Ali, ó Peraí, gente, peraí Não pega o baú, não Não me bate, não me bate Alguém me dá um jump lá Pra eu ir lá em cima, velho Ah Bate nisso aí que explode O Pedro tá com um game no mod 1, velho O Pedro é muito chato, velho Nossa, não, mano Não dá de chamar ele Não dá de chamar ele Não dá, não dá Ai Para Ó, mano O Pedro é muito chato, cara O Pedro é muito chato, velho Coloque a redstone aqui, ó Tem que colocar a redstone ali, ó Onde? Aqui Aqui Aqui, mano Aqui, ó Viu, ó Aí, ó Boa, mano Pedro é muito chato, velho Mano Que inferno, velho Mano Que inferno, velho Nesse servidor aqui, ó Nesse servidor aqui, ó Então Então, mano Não dá, eu não tô conseguindo logar Eu não tô conseguindo logar Eu não tô conseguindo logar em servidor nenhum Boa Eu odeio minha família, mano Minha família Tá, então peraí, gente